Boa noite, boa noite, boa noite, homo sapiens do planeta web! Como é de praxe estamos aqui fazendo mais uma live tititi na web, é isso aí, tititi na web, né? Hoje não vamos falar de política, vamos falar de dois temas bastante complexos, tá? Que poucas pessoas tem coragem de falar, mas como tititi na web, aqui com a gente o papo é reto, sem curvas, tá bom? Nós estamos aqui pra trazer aí vários debates, não só falar de política, não é verdade? Hoje nós vamos falar de dois temas bastante complexos, tá bom? Então, um deles é o que você acha sobre o racismo, beleza? O que você acha sobre o racismo, né? Eu vou dar a minha opinião aqui e vamos falar também de outro tema, né? Bastante complexo, você acredita que Deus e Jesus Cristo, ainda nos tempos de hoje, pode usar homens para operar milagres? É, meus irmãos, hoje nós vamos falar apenas desses dois temas, tá bom? Eu não compartilhei a live com ninguém, vou deixar aí, tá? Porque a gente é novo nessa área, não coloquei em grupo nenhum, né? Quem quiser assistir, meu amigo Pedro Costa, que tá aí assistindo, tá bom, meu irmão? Obrigado aí, tá? Depois eu vou retransmitir pra alguns grupos, mas hoje eu não vou perder tempo com isso, porque são temas bastante complexos, não é verdade? Grande taço, grande taço aí! Tamo junto, meu irmão! Estamos ao vivo aí, mais uma live tititi, live tititi na web, é isso aí! É, é, negão! Então vamos começar com o primeiro tema de hoje, que é o que você acha sobre o racismo? Nós sabemos que Salvador, né, é uma cidade onde, vamos dizer, 80% da população é afrodescendente, ou negro, né, de uma forma respeitosa, como a gente chama, negão, irmão, negão, a galera aí do dia a dia, né? Eu mesmo, meus melhores amigos são negões, né? Vou citar alguns aqui, André Carvalho, meu irmão do coração, né? Ostinho Nascimento, né? Enfim, são Marcos e Nkruman, né? Enfim, são vários, grandes amigos que eu tenho, e graças a Deus eu tenho, posso dizer, né, que eu tenho uma pele um pouco clara, né? Podem me chamar até de parmaladezinho, mas o sangue que corre aqui nas veias é sangue negão, né? E graças a Deus eu estou aqui em Salvador, Bahia, e posso falar sobre isso abertamente, né? Várias em minhas experiências que eu tenho aí durante esses 21 anos de Salvador, não é verdade? Então, olha só, tá? A questão do racismo é uma coisa muito complicada de se comentar, porque ainda hoje isso é muito forte, não é verdade? Isso é uma coisa que veio lá de anos e anos atrás com a escravidão, o sofrimento que os nossos irmãos negros tiveram, não é verdade? Nessa época muito injusta, e isso veio se desembaraçando até os tempos de hoje, não é diferente, nós vemos muitas situações, né? Não só, tá bom? Eu quero deixar bem claro aqui que o racismo não é só, vamos dizer, do branco para com o negro, mas também existe o racismo do negro para o branco, né? E também o pardo, enfim, existem várias situações que é muito complicado de se falar, mas eu não tenho medo nenhum de falar sobre esse tema, tá bom? Eu vou me basear aqui, tá? É um vídeo em um cara que eu admiro muito, que se chama Morgan Freeman. Morgan Freeman, um grande ator norte-americano, é um cara que, assim, eu posso dizer que amo de paixão, são pra mim dois maiores e melhores atores, na minha opinião, é Morgan Freeman e Deza Washington. São caras, assim, que eu sou fã, fã, fã de carteirinha. E Morgan Freeman falou uma coisa muito interessante no vídeo onde ele foi entrevistado por um norte-americano famoso, não me lembro agora o nome dele, né? O norte-americano perguntou a ele, o que é que você acha do mês da história negra? Morgan Freeman, na lata, ridículo. O apresentador, ridículo? Por que ridículo? Aí Morgan Freeman respondeu a ele, você acha que a minha história pode ser resumida em apenas um mês? E ele tá certo. Não só a história dos negros norte-americanos, como também dos negros brasileiros. Porque o negro é a raiz, a raiz da história da humanidade, eu posso dizer isso. Você pode ver a raiz da música, do rock, do blues, do soul. A raiz do futebol, nosso repelé. Enfim, são N, N coisas. Não dizer que os brancos também fazem parte dessa história, sim. Mas se nós formos pesquisar a fundos, isso vem lá, meu irmão, do Egito. É de muito antes. Então, voltando, não é verdade? Pra essa entrevista de Morgan Freeman, que me impressionou. E se eu já era fã dele, eu fiquei fã, meu irmão. Era fã 100%, foi 3.000%. Voltando, o cara perguntou, o que é que você acha do mês da história negra? É ridículo. Por que, Morgan? Como eu falei antes, você acha que a história dos negros se resume em apenas um mês? Ele perguntou ao apresentador, existe o mês da história branca? Aí o apresentador, não. Eu sou judeu. Ah, sim, você é judeu. Existe o dia da história dos judeus? O cara, não. Existe o dia da consciência ou da história branca? Ele, não. Aí Morgan Freeman rebate. Por que não? Porque você não precisa disso. Eu também não preciso disso. Não preciso disso. Morgan Freeman fala pra ele. Aí o apresentador diz, como é, então, que nós vamos acabar com o racismo? Aí Morgan Freeman, um cara super inteligente, ele diz, simples. Você vai parar de me chamar de homem negro e eu vou parar de te chamar de homem branco. Você vai me chamar pelo meu nome como eu vou te chamar pelo seu nome. Sacou? Aí o cara ainda retrucou. Sim, e como a gente vai, os livros de histórias falando sobre o racismo? Vamos parar de falar disso. Então, resumindo, para acabarmos com o racismo, negão é fácil, vamos parar, nos conscientizar, parar de falar disso. Vamos respeitar os nossos irmãos, independente de ser amarelo, azul, branco, pálido, negro, seja o que for. Senhor, vamos chamar ele pelo nome? Eu já passei situações de estar andando na rua, não vou falar, bairros, né? E o cara olhar pra mim e dizer, eu tenho nojo de branco. Sim, e aí? Pra mim não me falou nada. Eu jamais, graças a Deus, passei na rua e falar isso, nunca me passou pela cabeça, primeiro porque eu tenho as minhas raízes indígenas e negras. Talvez vocês não consigam ver, aqui eu vou mostrar uma foto, tá? Da mistura que é a minha família, vou colocar lá na tela, vocês não vão ver muito bem, depois eu vou postar no meu Facebook, pra quem quiser ver, tá? Vou aqui rapidinho, pra vocês darem uma olhada. Só pra vocês terem uma ideia dessa bobagem que é, né? Essa questão do racismo. Olha só, lá na tela, tá eu e minha avó Irene. Eu acredito que dá pra vocês verem lá na tela, né? Que ela é uma mulher negra misturada com índio, né? Eu vou colocar essa foto. Então, basicamente, vamos dizer que se eu estivesse na época da escravidão hoje, eu poderia também estar dentro da senzala, negão. Por ser um cara mistiço. E só não ia pra senzala quem realmente fosse naquela época puro, né? O branco puro, vamos dizer. Então, hoje, onde é que eu quero chegar sobre essa questão do racismo, tá? Onde eu quero chegar com isso, tá bom? Nesse debate aqui, nessa live. É que todos nós, independente pra Deus, nós somos iguais. Independente da cor da sua pele. E para acabar essa agonia, pare de chamar aquele homem que passa de negro. E também, você que é negro, pare de também julgar aquele que passa que é branco. Apesar das injustiças sofridas pela raça negra, durante centenas de anos, para Deus, quem acredite em Deus, tá bom? Não existe cor, certo? Então, nós temos que nos respeitar, tá bom? Nós temos que ser daltônicos. Vamos dizer assim, eu mesmo sou daltônico. Eu enxergo todo mundo da mesma cor. Sacou? Então, como assim, claro? Respeito muito o dia da consciência negra. Porém, o dia da consciência negra são todos os dias. Nós não podemos resumir o dia da consciência negra apenas em um dia. Porque, como eu falei antes, a história dos negros, né, meu irmão? No Brasil, no mundo, é a nossa raiz. É a nossa raiz na música. É a nossa raiz na cultura. É a nossa raiz no futebol. Enfim. O negro é a raiz da humanidade. Vocês podem ter certeza. Tá? Pode ser que algum ou alguém pode achar que eu estou falando besteira. Mas eu sei e tenho convicção do que eu estou falando. Tá bom? Então, para você que é branco, que é negro, que é pardo, fica aqui o meu abraço, tá? Somos todos iguais. Tá? É um tema polêmico de se falar. Mas faça como Morgan Freeman, tá? Para nós resolvermos essa questão de racismo, vamos parar de falar disso. Vamos tratar o seu irmão com respeito pelo nome dele, pelas origens dele, tá bom? Não pela sua cor. Beleza? Eu acredito que muita gente vai se identificar com o que eu estou falando. E o Titi Tina Web está aqui para isso, tá? Titi Tina Web, para quem não conhece, tá bom? Hoje eu entrei especialmente aqui no Facebook, depois eu vou entrar no YouTube, tá bom? Para fazer a live lá ao vivo. Hoje eu entrei só no Facebook, porque o tempo foi corrido, minha internet não estava legal, tá bom? Espero que todos tenham curtido esse tema. E eu vou para um tema também hoje, que eu não vou falar de política, tá? Um tema muito, muito polêmico. Você acredita que Deus e Jesus, ainda hoje, pode usar homens para fazer milagres? E aí, o que você me diz? É, meu irmão, tema polêmico. Porque eu vou tratar desse assunto e vou falar também, tá? De experiências. Muita gente me conhece, sabe da minha história. Tanto em outros estados que eu passei, como aqui em Salvador. Muita gente conhece Mano Índio, tá? E eu vou falar disso com propriedade, por experiências verídicas, tá bom? Que aconteceram na minha vida e eu consegui, eu tive a oportunidade de ver na vida de outras pessoas, tá? Não foi ninguém que me contou, não é a história da carochinha. E eu vejo muita gente aí no Facebook, tá? Que passa o dia inteiro julgando os outros. Principalmente, tá? Por não ter uma visão ampla. Às vezes, é assim, falta até de conhecimento, de amadurecimento. Porque a gente vem amadurecer, na verdade, com o tempo. Eu vejo muitas pessoas no Facebook aí, nas redes sociais. Mas, onde está esses pastores que fazem milagres? Entendeu? Enfim, pastor ou apóstolo ou bispo nenhum faz milagre. E eu, eu nunca vi pastores, bispos e também homens que são aí consagrados como apóstolo. Dizerem os que são, tá bom? O que eu vou falar aqui, que eu sinto que é um homem de Deus, tá? Dizer, chegar numa TV ao vivo, ou num culto, ou numa reunião. Então, o homem que é usado por Deus, ele jamais vai dizer que ele faz milagre, porque ele vai estar blasfemando. Não é verdade? Então, olha só. Como eu perguntei, você acredita que nos tempos de hoje, como já aconteceu no passado, Jesus, Deus, pode usar homens para fazer milagres? Eu, sinceramente, acredito que sim. E vou lhe dizer por quê, tá bom? Então, isso aconteceu há milhares de anos, com Moisés, com Abraão, com Paulo. Se eu for falar aqui, eu vou passar a noite toda dizendo nomes, tá bom? E ainda hoje acontece, tá? Eu vou citar um exemplo, claro, muita gente pode me criticar, né? Ah, isso é maluco, isso é um doente mental. Mas eu tenho que falar, porque eu estou aqui para falar a verdade. Eu vou falar apenas de um cara que, para mim, é um homem de Deus, que se chama o apóstolo Valdemiro Santiago. Podem falar, ladrão, rapaz, tu é maluco, tu tá cego. Aquilo é um ladrão. Então, eu já falei isso em outras lives. Irmãos, o seguinte, nós não podemos julgar ninguém, tá? Deus usar uma pessoa é uma coisa. Porém, se aquela pessoa usa de má fé com a fé de outras pessoas, que ajudam a igreja no intuito de ajudar uma luz, de uma obra social, de um aluguel, ele que vai arcar com as consequências, tá bom? Mas eu vou falar aqui, porque na minha experiência de vida, né? Eu trabalho com música, eu sou produtor também, sou fotógrafo. E como fotógrafo, eu tive uma grande oportunidade de fazer alguns trabalhos para a Igreja Mundial do Poder de Deus aqui em Salvador. E fiz a cobertura, tá bom? De alguns eventos que o apóstolo Valdemiro Santiago, todos os eventos que o apóstolo Valdemiro Santiago veio aqui para Salvador, inclusive em Barreiras, eu tive essa oportunidade. Agradeço ao bispo Mauri, ao bispo França, tá bom? Que abriu essa porta para mim, tá bom? E eu aprendi muito, primeiro lugar, tá? Eu sou um cara que frequenta a igreja, tá bom? Nessa época aí a gente está fazendo nossas orações de casa, porque Deus está em todos os lugares, né, meu irmão? Está aqui agora, está aí com você. Se você não acredita em Deus, né, meu irmão? Também não vou te julgar. Cada um tem, né, meu irmão? A sua fé, a sua crença, né? Aqui, Deus não tem religião. Você pode ser ateu, você pode ser de qualquer denominação, você pode ser budista, você pode ser do candomblé, de Umbanda. Deus, meu irmão, não tem religião, tá bom? Quem sou eu ou algum pastor para dizer que quem faz parte do candomblé ou da Umbanda não vai ser salvo? Jamais ele pode dizer isso. O pastor, o apóstolo, seja quem for que fala isso, ele não está falando a verdade, tá bom? Então, quem é de Deus sabe o que eu estou falando. Beleza? Então eu vou te falar, você que está me assistindo, ou você que vai assistir essa live depois, está sobre a minha experiência pessoal. Então, irmãos, muita gente vê, né, lá em São Paulo, quem não assiste, bota aí, né, no canal da Igreja Mundial, pessoas cheias de lepra, vai lá, abraça o apóstolo, e com 15, 20 dias, 8 dias, a pessoa volta com a pele limpa. Muita gente, ah, rapaz, isso aí é tudo contratado. Irmãos, graças a Deus eu nunca duvidei, mas eu fui lá em São Paulo para ver, tá? Eu fui lá, ao vivo, e eu digo a você que é verdade. Para acabar de completar, não é só lepra, são vários enfermos. Aí você vai, tem gente que, como é que Deus vai usar um ladrão daquele? Para você, tá? De repente, para Deus, ele é um homem de Deus. E Deus não só pode usar o apóstolo Valdemiro, como ele pode usar um mendigo na rua. Sacou? Pode usar você, eu, que estou aqui também. Mas para isso, nós temos que buscá-lo. Não é, meu irmão? Se você lembra de Deus, só quando você está com dinheiro no bolso, eu sou feliz, é meio complicado, tá bom? Outra experiência que eu tive, tá bom? Foi aqui, em Salvador, também, em Barreiras, uma mulher cega, que estava do meu lado, por um milagre, voltou a ver, depois de uma oração do apóstolo Valdemiro. Tá bom? E a mulher cega, ela estava do meu lado, eu estava fotografando. Beleza? Eu estou dizendo isso aqui? Não é que a mulher estava fazendo teatro, não. Ela chegou lá cega, mas voltou a ver. Muitos dizem que, ah, que isso aí é a cabeça do ser humano. Tem poder para isso. Sabe, irmãos, eu prefiro acreditar que com o clamor daquele homem a Deus, ele se humilhando para Deus, aquele milagre aconteceu. E não foi só isso, não, tá, irmãos? Esse é um tema muito polêmico, que muitas pessoas não gostam de falar, mas eu não tenho medo de falar. Porque eu estou falando experiências que aconteceram na minha vida. Sacou? Estou falando aqui fato-verdade. Eu vi com esses olhos aqui que a terra há de comer. Não é ninguém que me contou. Tá bom? Sinceramente, você precisa ir para acreditar. Não só criticar. Tá bom? Quando, negão, aquele cara, aquele lá que você chama de ladrão ou de outras coisas, só sabe criticar, começa a clamar a Deus, a terra treme, negão. É da pele arrepiar. É da pele arrepiar. Olha o que eu estou dizendo a você. E o mal se manifesta na hora. Eu não sei explicar, só posso dizer que é o Espírito Divino descendo ali naquele momento e ajudando as pessoas que estão possuídas de espíritos maus. Enfim, eu só tive três sensações na minha vida de arrepiar meu corpo. Tá? Mas a mais forte que eu tive foi, tá, irmãos? Eu vou contar para você, foi nessas reuniões com o apóstolo Rodemiro Santiago. Outra situação foi quando eu abracei um cara que eu respeito muito, Gilberto Gil. Quando eu trabalhava no Expresso 2222, tá? Ele tem uma energia muito positiva. E outro também, outra pessoa, foi Ivete Sangalo, que eu tive essa oportunidade de trabalhar no Trio Madeirada e no Expresso 2222, foram assim que coisas que arrepiaram meu corpo de energia, porque eu sinto a energia das pessoas. Foram essas três situações. Lembrando que essa do Valdemiro Santiago, tá, eu nunca tive a oportunidade de abraçá-lo, porque eu não, né, fiz essa coisa, eu não tive essa, eu abracei, né, Ivete, Gilberto Gil, porque eu trabalhava lá. Um abraço assim de carinhoso, né, tal. Mas, digo a você que uma reunião do apóstolo Valdemiro Santiago, quando ele começa a aclamar a Deus, negão, é de arrepiar o corpo, acredite quem quiser. E, por que que eu tô falando isso? Foi a minha pergunta, se você acredita, que Deus pode tocar homens, tá, para fazer milagres, não só ele, como um mendigo, como qualquer pessoa, Deus pode usar pra ela orar naquele momento, tá bom? E uma pessoa ser curada, negão, você pode fazer isso com alguém que tá com o enfermo na sua casa, só basta você acreditar que você pode fazer isso, que Deus pode te dar essa unção, tá bom? Não esqueça disso, eu tô falando com propriedade, tá bom? Porque eu vi, e não foi só uma, duas, três, não, foi mais vezes, tá bom, irmão? Então, acredite, assim como Deus fez nos tempos passados, ele pode fazer hoje, tá bom? Deus pode sim usar homens para fazer milagres, e você que perde seu tempo, tá bom? Eu falo muito isso pra algumas pessoas, velho, você critica tanto, pastor tal, bispo tal, eu mesmo, há muitos anos atrás, né, não sou de julgar, mas eu vou deixar que Deus cuide disso, foi, né, vocês sabem bem, né, o bispo responsável pela Igreja Universal, aquelas reportagens, né, zombando, rindo, dando dinheiro, tal, tipo assim, ensinando as pessoas a roubarem, né, vamos dizer isso, eu vou dizer que eu não fiquei revoltado, claro, porém, não cabe a mim julgar, sacou, irmão? Cabe a Deus julgar, não é verdade? eu não tenho problema nenhum de tirar cem reais, sacou, que eu gastava com cachaça, com curtição, pão, e dá uma ajuda pra pagar uma energia numa igreja, sacou, velho, pra mim não faz falta nenhuma, sacou? Tem gente que não gosta, tem gente que pode até me chamar de ridículo, velho, então, pegue sem conto, faça o sopão, vá ajudar alguém na rua aí, velho, compre duas cestas básicas ou uma cesta básica, faça uma doação, faça alguma coisa boa pra alguém, sacou, legão? Você passa o dia inteiro nas redes sociais e amargo por dentro, sacou? em vez de você fazer uma boa ação ou limpar seu coração, você passa o tempo inteiro e ficar falando mal de pessoas que passam 24 horas por dia buscando a Deus, se eles são verdadeiros ou não, só Deus vai julgar, não cabe a mim, nem a você, né irmão? Então, eu termino essa live hoje, tá? Eu falei de dois temas muito polêmicos, foi sobre o racismo, não é verdade? E sobre também essa questão de você acreditar que Deus pode usar homens para fazer milagres, eu acredito, tá bom? Não sei se você acredita, e como é de praxe, a gente termina essa live de sexta-feira fazendo uma oração, né? Eu espero que Deus curte de nós que traga logo a cura para esse vírus que está atrapalhando a muitas pessoas, de outra forma também, tá abrindo os olhos de muitas pessoas para mostrar que nós não somos nada, nós não somos nada, mostrando também que o homem está causando a própria destruição do mundo, não é verdade? Então, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus para iluminar os nossos dias, vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida, por poder ter almoçado, jantado, tomado meu café, espero que o Senhor ilumine a vida de todas as pessoas que estão angustiadas aí, né? Cuida dos corações, da saúde deles, das pessoas que estão enfermos, com coronavírus, com chikugunha, com câncer, HIV, cuida de todos, Senhor, cuida de todos da minha família, de todas as famílias, né? Da família da minha esposa, enfim, livra-nos de todos os mares, pois só Tu és Deus, que o Senhor ilumine a mente das pessoas, Senhor, para entender que o racismo é comparado a um vírus, a uma doença, vamos tirar isso do nosso coração, como também julgamentos, quem somos nós para estarmos julgando as pessoas? Cuida das nossas vidas, cuida dos nossos corações, que a paz de Deus esteja conosco, em nome do Senhor Jesus e quem crê, diga amém, tamo juntos e misturados, mano índio, ti-ti-ti na web, tá bom? Daqui a pouco a live vai estar aí inteira, você que não pôde assistir no começo, eu vou acabar aqui, concluir, tá? E vou gravar também lá no YouTube esse mesmo vídeo, tá bom? Fique com Deus, ti-ti-ti na web, hoje eu não falei de política, tá? Foi até assuntos polêmicos que poucos têm coragem de falar, mas eu, mano índio, eu tenho, é, aqui no ti-ti-ti na web, o nosso papo é reto, sem curvas, fui, dá um like no nosso canal, tá bom? Curte nossa página no Facebook, ti-ti-ti na web, e tamo juntos e misturados, forte abraço, fui, Jesus operando, sem anestesia, como diz minha irmã, né? Como já?